Rua Dona Firmina, sítio Recreio 12 Pês. Segundo os moradores aqui da região, essa aqui é a rua do problema. Os carros passam aqui na Rua Dona Firmina em alta velocidade e geralmente tem animais soltos na pista. Cavalos, inclusive os moradores já fizeram vários registros de cavalos andando aqui, tranquilamente. Para piorar, olha só o tamanho do mato. Chega naquela área ali da curva, não tem visibilidade para o motorista. E é aí que acontecem os acidentes. Vou conversar com a Janaína, que é síndica do condomínio. Foi ela que acionou a reportagem da Record. Janaína, já procuraram a AMA, já mandaram ofício para a Prefeitura. O que aconteceu? Infelizmente, nós não tivemos nenhuma resposta ainda. Continua essa situação complicada. A gente quer o socorro dos órgãos competentes, que nos ajude aqui. São mais de 500 veículos que trafegam todos os dias aqui. Temos ônibus do transporte coletivo. Então, a gente quer ajuda das autoridades. Porque somos mais de mil pessoas aqui no condomínio, aqui em Monte Verde. Tem o Acres aqui em cima. Então, a gente quer socorro. E aqui já teve acidente com morte, inclusive? Já tivemos duas mortes aqui com motoqueiro. Que, infelizmente, devido a não ter câmeras nessa área, a gente não sabe qual tipo de animal que causou essa morte. O mais recente foi uma mulher, uma moradora do condomínio. Estava dirigindo o carro dela e bateu num cavalo. E colidiu com o cavalo. Então, infelizmente, ela só teve, graças a Deus, ela só teve danos materiais. Mas poderia ser pior, que o marido dela também conduz moto. Se fosse com a moto, não teria como. Ó, já tá ruim pra ver aqui de dia, porque o mato tá alto. De noite, então, pior ainda. Foi, a iluminação tá queimada, tem várias áreas queimadas. Então, com mau contato, ela acende e apaga. Então, à noite, com chuva, é impossível. Vocês sabem quem são os donos dos cavalos. Vocês foram até eles. E aí, o que aconteceu? Não, eu conversei com ele. Ele falou que ia dar a solução ao problema. Mas, infelizmente, não tivemos resultado nenhum. A gente vê os cavalos diretos. Eles recolhem os cavalos. Eu já até, pra chegar numa portaria do condomínio, eu prendi na área lá, que é a área pública que nós temos do lado lá. Eu prendi os cavalos lá pra ver se eles acordavam, né? Sentiam falta do cavalo pra ver se alguém ajudava a gente pra recolher os cavalos. Mas, infelizmente, ela chegou chorando, querendo os cavalos dela. Então, eu já sei que o cavalo tem proprietário. Tem dono. E, provavelmente, os cavalos gostam de ficar por aqui, porque o cardápio aqui é bem atrativo, né? Tem muito capim aqui pra eles comerem. Por isso, precisa de roçagem aqui. Ainda mais uma área pública. Então, a gente precisa de uma ajuda. Então, é... E os cavalos estão muito maltratados também. Então, os cavalos não são culpados. Se tem dono, o dono que tem que se responsabilizar pelos animais. Porque eles dizem que precisam dos animais. Mas só que eles não podem ficar aqui soltos. Vocês acham que uma lombada eletrônica, um quebra-mola aqui, talvez ajudaria também os motoristas a reduzirem um pouco a velocidade pra evitar esses acidentes? Sim, uma lombada ajudaria, sim. Mas o MEIFI também... Você vê aqui que não tem como as pessoas locomoverem aqui. Você vê que não tem as empregadas, os funcionários do condomínio. Não tem como. Se você for olhar, não tem como trafegar nessa área. E por isso, vocês procuraram também a Secretaria de Mobilidade? Sim, mandamos ofício pra Secretaria de Mobilidade. E pra AMA também, né? E aí, qual que é o apelo que você faz, então, Janaína, em nome dos moradores aqui, da região, do condomínio? Eu quero uma ajuda, eu quero uma solução. Será que vai esperar uma outra tragédia? Pra eles olharem pra gente, que moramos aqui no condomínio, e no Acres também. E pelos vizinhos aqui, que eles não estão no momento, mas me pediram pra falar em nome deles também. E a gente não tá vendo os cavalos agora, mas eles ficam ao longo do dia. De manhã, de tarde, de noite, estão sempre aí. Qualquer hora, qualquer hora. Eles sim que chegam do trabalho, eles usam ele pra recolher lixo reciclável. Mas assim que eles chegam, eles não têm domínio mais sobre os cavalos. Eles ficam soltos. Eles ficam soltos. Mas aí E o tempo